A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Dia excelente a todos que sintonizam a Cativa FM, essa rádio é sua. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a segunda edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Política Polícia Federal diz que Bolsonaro desviou 6,8 milhões de reais em presentes. Repórter Cativa Oferecimento E Segue Seguros O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório enviado pela Polícia Federal referente ao caso das joias sauditas dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a PF indiciou o ex-presidente e outras 11 pessoas por associação criminosa. Entre elas, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. No relatório, a Polícia Federal aponta que o dinheiro arrecadado com a venda das joias sauditas pode ter custeado as despesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e da família dele nos Estados Unidos. Bolsonaro viajou para o solo americano após perder a eleição. Ele embarcou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. De acordo com a PF, análise de movimentações financeiras do ex-presidente mostram que ele não utilizou recursos financeiros depositados em contas bancárias do Banco do Brasil e no BB América para custear os gastos durante a estadia. O que levanta a possibilidade de ter sido usado recursos com a venda destas joias para custear as despesas em dólar de Jair Bolsonaro. O valor de mercado dos bens que foram alvo de desvio ou de tentativa de desvio no caso das joias recebidas pelo ex-presidente soma R$ 6,8 milhões, segundo a PF. O relatório aponta ainda que o general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, recebeu pelo menos R$ 25 mil em nome do ex-presidente e teria repassado essa quantia em espécie ao antigo chefe do executivo. Além de Jair Bolsonaro, outras 11 pessoas foram indiciadas. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República analisar as provas escolhidas pela PF em até 15 dias e decidir se vai arquivar o caso, pedir mais investigações ou denunciar os envolvidos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E Lula alerta que é preciso ficar vigilante com falsos democratas. A repórter cativa, a notícia do jeito que você precisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira que o Mercosul deve se manter vigilante contra falsos democratas. O petista participou da cúpula do Mercosul ocorrida no Paraguai. Durante a fala, Lula lembrou a tentativa de golpe ocorrida na Bolívia. Para o mandatário brasileiro, há uma similaridade entre o que ocorreu na Bolívia e a ofensiva registrada no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Lula afirmou que é preciso estar atento ao que chamou de falsos democratas. Um membro de nosso próprio sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu grata à firmeza do governo boliviano, à mobilização do seu povo e ao rechaço da comunidade internacional. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há atalho na democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilante. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesse viacional. O único chefe de Estado integrante do Mercosul que não participou da cúpula foi Javier Miley, presidente da Argentina. Ele alegou compromissos na agenda para não participar do encontro. No fim de semana, o argentino esteve no Brasil e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em um evento em Santa Catarina. No discurso, Lula deu indiretas ao presidente argentino. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer ao nacionalismo arcaico e isolacionista. Tampou a justificativa para resgatar as experiências ultraliberais que apenas agravaram a desigualdade de nossa região. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Nesta terça-feira, Lula viaja para Uruguai e também deve passar pela Bolívia, onde se reúne com o presidente Luiz Arce. Agência Rádio Web de Brasília e Uriudson. Por hora é só, meus queridos. Final desta edição do seu repórter cativa que volta às 5 da tarde. Dia excelente a todos. Forte abraço.